Música Olá, alunos! Olá, alunas! Tudo bem? Vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre duas questões básicas da nossa disciplina. O nosso livro base, Instituições de Direito Público e Privado, do João Rezende Almeida de Oliveira, e do Tagore Figueiredo Martins da Costa. Este livro vai servir de base para vocês terem noção da nossa disciplina e estudarem para suas avaliações. Além disso, eu preparei para vocês também um e-book. E esse e-book está dividido em três unidades. A primeira unidade vai falar do direito, os aspectos introdutórios ao seu estudo. Então nós vamos falar ali o que é o direito, o que é o ordenamento jurídico, isso nós vamos ver nas nossas unidades de autoestudo, sobre a nossa Constituição Federal. Fala um pouco sobre o Estado, as formas de governo, sistemas de governo. Já na unidade dois, nós vamos falar sobre o direito constitucional, a Constituição e a sua evolução. Dentro desta unidade, nós vamos falar da teoria da Constituição, a sua tipologia, Constituições como ciência, Constituição como ciência, ela como uma questão dentro do direito constitucional objetivo e subjetivo. E vamos falar sobre a nossa Constituição Federal de 88. Aqui você já tem a ideia do que é o ordenamento jurídico, a Constituição Federal no ápice, no topo. Ela sendo a mãe de todas as leis. E coloco para vocês ali sobre a pirâmide de Kelsen, onde ela vai colocar a Constituição Federal no topo e abaixo dela as leis, normativas, decretos, instruções e assim por diante. Ou seja, então qualquer lei que for contrária à nossa Constituição, ela é de toda inconstitucional. Ok? E na terceira unidade do nosso e-book, nós vamos trabalhar o direito público e o direito privado, de uma forma mais condensada. Vamos falar um pouquinho sobre o direito público e suas ramificações e o direito privado e suas ramificações. Com isso, vocês conseguem captar o conteúdo da nossa disciplina, da nossa disciplina de direito público e privado, as suas instituições, e conseguem assim finalizar os estudos desta nossa disciplina. Ok? Fico à disposição de vocês, tenham todos uma excelente caminhada, excelentes estudos, e estou à disposição para eventuais esclarecimentos e o que mais seja preciso para vocês. Bons estudos e até breve! Fico à disposição de vocês! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto